Começam hoje e vão até 5 de agosto as convenções partidárias. As convenções são eventos internos dos partidos para escolher os candidatos que vão disputar cada cargo nas eleições. Depois disso, os partidos e federações têm até 15 de agosto para registrar as candidaturas. Os candidatos estão liberados para propaganda eleitoral entre 16 de agosto e 1 de outubro. A agenda das convenções divulgada pelos candidatos ficou assim. O PDT de Ciro Gomes faz um encontro hoje em Brasília. A convenção do PT de Lula será amanhã em São Paulo. O Avante fará o evento com André Janones em Belo Horizonte no dia 23. O PL de Jair Bolsonaro se encontra no Rio de Janeiro dia 24. O presidente do MDB, Baleia Rossi, garantiu em rede social que a convenção do partido para lançar a candidatura de Simone Tebet será no dia 27 de forma virtual. Mas a divisão dentro do partido sobre lançar uma candidatura própria que não decolou pode mudar essa agenda. O partido novo de Felipe Dávila estará em São Paulo no dia 30 de julho, mesmo dia da convenção do PROS de Pablo Marçal em Brasília. A DC de José Maria Imael tem agenda sem local definido no dia 31. Luciano Bivar, do União Brasil, confirmou presença em São Paulo no dia 5 de agosto. Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB e Leonardo Péricles, do UP, não definiram data nem local.